Compilação dos Ensinamentos de Meishu Sama, áudio, maio de 2024. Camadas do Mundo Espiritual Já expliquei que o mundo espiritual é constituído de três planos, paraíso, intermediário e inferno. Vou expor sua estreita relação com o destino do ser humano. Cada plano se subdivide em 60 camadas, de modo que, no total, são 180 camadas, as quais denominam camadas do mundo espiritual. O ser humano nasce neste mundo por desígnio de Deus. Deve ser por isso que o idiograma MEI, desígnio, da palavra sem MEI, vida, é o mesmo MEI da palavra MEI, Irei, comando, ordem. Eis uma pergunta que qualquer pessoa faz. Qual é a razão de o ser humano ter nascido neste mundo? Enquanto não compreender verdadeiramente essa razão, não há como ele ter um comportamento correto e alcançar a paz interior, além de correr o risco de levar uma vida vazia e ociosa. Então, qual é o propósito de Deus? É fazer deste mundo um mundo ideal, ou melhor, é construir o paraíso terrestre. Contudo, é difícil imaginar e exprimir em palavras a amplitude e a magnificência deste plano de construção, até porque não há limites para a cultura que já vem progredindo continuamente. Nesse sentido, a história mundial de até agora não passou da preparação dos alicerces. Deus, concedendo diferentes missões e características a cada pessoa, e alternando a vida e a morte, está fazendo evoluir seu plano em direção ao objetivo almejado. Portanto, devemos saber que o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a construção, são processos necessários à evolução. Como já explanei minuciosamente, atualmente estamos no período que denomino transição da noite para o dia. O mundo está exatamente a um passo de dar um grande salto em direção a uma nova era e a humanidade pronta para alcançar um alto nível de cultura, libertando-se da selvageria. Com isso, a guerra, a doença e a pobreza terão fim. Evidentemente, o de Orei exercerá um papel fundamental e seu surgimento é o prenúncio dessa mudança. Deus, seguindo seu propósito, emite ininterruptamente ordens ao ser humano. De que forma isso ocorre? Em uma das camadas do mundo espiritual, existe a matriz de cada indivíduo que denominei de Yukon. Primeiramente, Deus emite ordem ao Yukon, e este, por sua vez, a transmite por meio do elo espiritual à alma, que está no centro do corpo espiritual do ser humano. No entanto, é muito difícil conseguir captar a ordem divina. Somente quem possui corpo espiritual purificado até certo ponto é que consegue. A maioria das pessoas não conseguem perceber a ordem divina devido ao bloqueio causado pelas muitas nuvens espirituais e pela ação dos espíritos malignos que se aproveitam dessas nuvens. A prova disso é que, muitas vezes, aquilo que foi planejado não corre a contento ou o destino acaba tomando um rumo sequer imaginado. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Além disso, é possível que o ser humano se sinta constantemente governado por algo ou, então, tenha que seguir um destino sem que nada possa fazer a respeito. É que, de acordo com a camada em que o Yukon se encontra no mundo espiritual, há diferença na missão e também no destino. Isto é, quanto mais alta estiver a posição do Yukon da pessoa naquele mundo, maior e mais elevada será a missão recebida de Deus e mais afortunada ela será. Por outro lado, quanto mais baixa for a posição do Yukon, menos feliz será a pessoa e quando aquele atingir a última camada inferior, ela será extremamente infeliz. Isso porque as camadas superiores correspondem ao paraíso, um mundo de alegria, onde não existem doença e conflito e os recursos materiais são abundantes. Em contraposição, as camadas inferiores correspondem ao mundo de sofrimentos repleto de doença, conflito e pobreza. Nesse sentido, para ser verdadeiramente feliz, o ser humano deve, antes de mais nada, elevar a posição do seu Yukon no mundo espiritual. Então, como conseguir isso? A única maneira é purificar o corpo espiritual. Basicamente, conforme a quantidade de nuvens espirituais, o corpo espiritual pode se elevar ou decair. O espírito purificado sobe por ser leve. O espírito nublado desce por ser pesado. Para tornar-se uma pessoa de espírito purificado, é preciso somar boas ações e acumular virtudes. Para tal, é necessário despender tempo e esforços consideráveis. Contudo, existe um meio que possibilita subir, de uma só vez, várias dezenas de camadas no mundo espiritual. Qual seja, fazer o curso para aprender o método do Dioréi. Aqueles que ingressam em nossa religião, têm afirmado unanimemente que, em termos espirituais, logo de início, sua visão sobre a vida mudou radicalmente e que conseguiram compreender melhor a realidade das coisas em virtude do aumento do Tchê Chocaco. Passaram a vislumbrar luz no futuro, libertando-se de suas inseguranças e tornaram-se otimistas, obtendo pela primeira vez a verdadeira sensação de paz. Em termos materiais, os recursos começaram a chegar em abundância, por isso não têm mais passado necessidades. Ficam admirados, pois a infelicidade diminuiu e a felicidade aumentou. Diariamente, tenho lido e ouvido relatos de gratidão de muitas pessoas afirmando Fui salvo. Estou profundamente grato. Em 5 de fevereiro de 1947. Notas Alma Neste caso, o Meshussama usou o nome Genkon para a alma, diferente do usado comumente em seus ensinamentos. Genkon significa, literalmente, alma material e contrasta com o Yukon, que literalmente significa alma espiritual. O Gen de Genkon é o mesmo que Genkai, mundo material. Enquanto que o Yu de Yukon é o mesmo Yukai de mundo espiritual. Dessa forma, é possível concluir que Meshussama empregou esse termo para mostrar que a relação que existe entre a alma Genkon e o Yukon é similar à relação que existe entre o mundo material Genkai e o mundo espiritual Yukai. Tcheshokako Termo utilizado por Meshussama para designar a sabedoria humana que se desenvolve proporcionalmente à elevação espiritual do indivíduo. É também chamada de inteligência da suprema iluminação. Compartilhe os ensinamentos de Meshussama Poema 212 Enquanto vida eu tiver, lutarei contra os planos traçados pelo mal para destruir o mundo Desde tempos antigos se diz que na sociedade humana praticamente não existe local nem época sem batalhas entre o bem e o mal. Temos, desde disputas de grandes proporções como as de âmbito internacional até de pequeno alcance como as que ocorrem no lar de quase todas as pessoas Naturalmente, no mundo religioso é a mesma coisa Nossa religião tem enviado todos os esforços para salvar o ser humano da doença, pobreza e conflito Até certa época, tais disputas serão absolutamente inevitáveis Até em tempar o modo como os fariseus vêm empregando obstinadamente vários artifícios para criar conflitos e atrapalhar nosso desenvolvimento Este fato é a própria luta entre o bem e o mal É o combate entre deuses e demônios É igualmente a guerra entre as divindades do bem e as malignas Provavelmente não há entre as novas religiões nenhuma que seja considerada pelas divindades malignas tão inimiga quanto a nossa E existe um grande motivo para isso Por achar que todos querem conhecê-lo, vou explicar detalhadamente O Deus que governa a nossa igreja manifestará a força de salvação mundial por ocasião da grande transição do mundo Para o mundo dos demônios, isso significa uma ameaça sem precedentes O último suspiro Portanto, se nossa religião gradativamente passa a realizar grandes feitos Tais divindades serão acuadas, pressionadas a escolher definitivamente um dos dois destinos Corrigir-se ou ser derrotadas Sabendo disso, elas querem escapar dessa ameaça de qualquer forma E o resultado é que empregam todo esforço possível Sabotando nossas atividades Além do mais, existem não sei quantos milhões delas Sendo quase impossível contá-las Naturalmente, se há um líder Também há subalternos divididos em superiores Intermediários e inferiores E cada um tem a força correspondente ao seu nível Com o objetivo de nos atrapalhar É selecionada uma legião de divindades malignas Que possuem as pessoas que podem ser úteis Logicamente, elas influenciam os ateus Os materialistas Raramente os espiritualistas Quando esses, por algum motivo, são acometidos por maus pensamentos Também se tornam prisioneiros de divindades malignas Elas manipulam livremente as pessoas sobre a sua influência O meio empregado é dominar-lhes o cérebro E roubar-lhes o pensamento Sonem Em relação à nossa religião, por exemplo Aos poucos surgem ideias como Por algum motivo, essa religião me aborrece e não me agrada Vou fazer algo para atrapalhar e acabar com ela Nos intelectuais, elas fazem surgir pensamentos Sonem, de acordo com sua condição de intelectuais É uma religião supersticiosa Por esse motivo, destruí-la é um bem para a sociedade Existe uma coisa ainda mais interessante com relação às nossas publicações Todas elas apresentam boas matérias Não tendo um ponto sequer que mereça críticas Se forem lidas, as divindades malignas sofrerão o grande revés em seus planos É por isso que temem muito as publicações E se esforçam ao máximo para ocultá-las E ainda há casos em que as pessoas sob influência Sentem algum desconforto ao lê-las Com frequência, confessam isso após se corrigirem Aliás, este é o melhor teste mental para saber se a pessoa está ou não Sobre a influência de divindade maligna É só deixar nossas publicações em um local visível Quem as pega e lê são pessoas boas Quem não as vê, sem margem de erro, estão influenciadas por tal divindade Segundo esse princípio, desde que a pessoa lê as publicações da nossa igreja O espírito maligno se retrai O sentimento obstrutivo desaparece Enquanto não as lê, a pessoa continua como serva do mal e revoltada contra Deus Diante disso, compreende-se o quanto nossa religião é poderosa Quero fazer um alerta sobre o destino daqueles que estão sob a influência de divindades malignas O mundo espiritual logo se tornará dia E à medida que a purificação se intensificar, o processo de limpeza será absoluto A partir daí, não haverá outro recurso a não ser a ruína dessas divindades Isso em síntese é o juízo final Contudo, uma vez que o imenso amor de Deus salvará o maior número possível de pessoas Ele está nos utilizando para escrever essas advertências Com o intuito de afastar as divindades malignas e restabelecer nosso corpo físico Jornal que eu sei, número 54 A Batalha entre o bem e o mal 18 de março de 1950 Extraído do livro Pão Nosso de Cada Dia Volume 2, página 265 Relato 422 Quem ganhou nova vida deve empenhar-se no servir a Deus Por um chefe de igreja Em setembro de 1950, quando fui fazer difusão na província de Itoyama Sofri um derrame cerebral Enviei um telegrama a Meishu Sama pedindo sua proteção Depois do meu completo restabelecimento Solicitei um encontro em Atame para agradecer a Meishu Sama a graça recebida Naquela ocasião Ele me disse Quando nossa vida é salva por Deus Podemos viver por mais 30 anos Naquele momento pensei Se cada vez que somos salvos recebemos 30 anos de vida Ao recebermos a salvação por duas vezes Ganhamos 60 anos Já que tenho 35 anos Se for abençoado mais uma vez Poderei viver tranquilamente até os 95 Como que enxergando o meu pensamento leviano Meishu Sama disse-me categoricamente Entretanto, a vida recebida deve ser usada no servir a Deus E não em benefício próprio Extraído do livro Reminiscência sobre Meishu Sama Volume 2 Página 194 Relato 426 Não esperar recompensa pelo bem que se faz Por uma ministra No dia 1º de abril de 1941 Tornei-me ministra da igreja E passei a me dedicar exclusivamente à obra divina Naquela época fiz a seguinte pergunta a Meishu Sama Com que sentimento devo realizar a difusão da nossa igreja? Meishu Sama me ensinou Você deve salvar as pessoas entregando-se de corpo e alma Deve agradecer o bem recebido Sem esperar a recompensa pelo que se faz Não se esqueça que é sempre um trabalho feito em conjunto comigo Basta que proceda com esse sentimento Desde então essas palavras tornaram-se meu princípio de difusão Extraído do livro Reminiscência sobre Meishu Sama Volume 2 Página 196 Utilizar o dinheiro corretamente Interlocutor Mesmo trabalhando diligentemente Por não acreditar na grande purificação que está por vir Existem muitas pessoas que pensam da seguinte maneira Não penso que este serviço seja o melhor caminho Portanto, não me importa como será o julgamento que está por vir Que tipo de punição receberão essas pessoas? Meishu Sama Essas pessoas são membros da nossa igreja? Interlocutor Não, não são Não, não são Meishu Sama Não são membros É assim mesmo Se eles trabalharem diligentemente e não cometerem muitos pecados, serão salvos É perigoso a pessoa achar que será salva só pelo fato de ser membro da nossa igreja e nada a fazer Mesmo quem não for membro, se tiver sentimento e atitudes corretos, será salvo A diferença entre os membros e os não membros É que os primeiros aprenderam a forma de salvação do próximo Assim sendo, neste caminho, por meio da salvação de outras pessoas, seus pecados diminuem O mesmo ocorre com o dinheiro Mesmo que se consiga obtê-lo, de nada adianta deixá-lo simplesmente guardado ou gastá-lo em futilidades Pois inversamente o dinheiro acaba se transformando em algo prejudicial É preciso, pois, usá-lo para finalidades relevantes Aprendemos esse método ao nos tornarmos messiânicos Quanto à utilização do dinheiro, o caminho mais eficiente é empregá-lo em prol da propagação dos nossos ensinamentos Mesmo que se aprenda o caminho correto, de nada adiantará se este não for colocado em prática Ou seja, aprende-se o melhor modo de salvar as pessoas nas aulas de princípios messiânicos Contudo, de nada adiantará receber essas aulas e não salvar ninguém Registro das Palavras de Luz, volume 7 e 23 de abril de 1949 Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama Registro das Palavras de Luz, volume 7 e 24 de abril de 1949 Legenda Adriana Zanotto